Oi, tudo bem? Pra essa semana, a tarefa de casa é uma sequência da ponte e você vai precisar de um bloquinho como esse, tá? Caso você não tenha ainda esse bloco, a gente vai usar com mais frequência daqui pra frente, então eu te aconselho comprar no Mercado Livre ou na Decathlon, tá? Na Trek também tem, tá? E aí, esse bloco tem mais ou menos quatro dedinhos de altura, tá bom? E um palmo de ladura. Então, você vai deitar e aí vai subindo a ponte e vai colocar o bloco nessa posição aqui embaixo da sua pélvula, tá? Então, a gente vai colocar o bloco em três posições. Primeiro assim, depois vertical e por último mais ainda vertical, tá? Então, deita, não precisa apoiar os seus pés na parede, mantém os pés bem afastados, pontinha dos pés elevada, sobe na ponte e coloca o bloco bem embaixo do saco, tá? Nessa posição, afasta as escápulas do centro da coluna e vira a palma das mãos pra cima. Mantém o teu olhar na linha dos olhos e aí você vai inspirar, levando o ar pra torácica, gravidade te auxilia, retém o ar em dois tempos e exala fechando a costela. De preferência, pelo nariz. Lembra de deixar bem grande o espaço entre costelas e pélvula. E mais duas vezes, repete essa respiração. Três, inspira. Retém o ar em dois. E exala em seis. De preferência, pelo teu nariz. E a última vez, inspira três. Retém o ar em dois. E exala em seis. E em apneia, vem abrindo as costelas bem devagar, deixando grande o espaço entre costelas e pélvula. No teu próximo vácuo, você vai deixar os braços na linha média. Então, inspira e exala e já faz os braços aqui na linha média. Lembra sempre de manter o teu olhar na linha dos olhos, pra frente, e relaxa a mandíbula. Aqui, novamente, você vai fazer três respirações. Inspirando e exalando calmamente. E alterna na terceira expiração, faz a apneia. Terminou? Pega o bloquinho, bota ele mais vertical no sacro, tá? E aí, novamente, a gente vai fazer uma apneia com os braços aqui. E aí, três respirações. E em três, ex em seis. Terminou? Braços na linha dos ombros e, novamente, empurra essas paredes laterais, tá? Se você sentir desconforto nessa região aqui anterior da perna, pode, só pra descansar, apoiar os pés. Terminou? Volta de novo aqui, pra ativar a linha anterior, tá? E, por último, aproxima bem os teus pés, na pontinha. E o desafio é ficar com a pelve bem elevada, tá? Nessa ponte extrema. E aí, novamente, a gente inspira e exala. E deixa a tua pelve cair no bloco. Relaxa. Libera o pisoas aqui, tá? Aqui tem um músculo chamado iliopsoas. Então, é bem importante deixar ele solto, relaxado. E, de novo, três respirações. Apneia, volta da apneia. E braços na linha dos ombros, tá bom? Terminou? Apoia os pés. Aproxima. E aí, tira com cuidado o bloqueio da ponteira. Muito bem. Essa é a sua tarefa de casa pra essa semana. Eu espero que você faça. Se não tiver bloco, não tem problema. Faz outra tarefa de casa ao teu critério. E lembrando que a parte mais importante do LPF são os posicionamentos, direcionamentos dos pés até a cabeça. E, principalmente, a volta da apneia, tá? A apneia em torno de 20% da técnica. Mas a volta dela, orientada pra torácica, é muito importante, tá? Boa prática a todos. Excelente semana. E nos vemos ou no presencial ou no online.